Vamos lá Vamos lá Olá, aló, olá Alá Alá é foda Bom, vamos lá É Eu já vou corrigindo Algo aqui que eu acho que essa arma é um pouco mais grossa Porque Eu fiz esse parafuso Certinho aqui Seguindo essa blow print Cadê? Essa qual? Essa 29 aqui E eu espero que elas E eu espero que essas imagens Estejam Proporcionais Espera que eu vou colocar um Um lofizinho aqui É Cadê? Youtube Só um momento Lofi Acho que agora está um pouco alto, né? Vou abaixar aqui Assim está bacana E aqui eu vou reduzir um pouco mais Eu não sei se nós Estrinho está bom Espera aí Eu nem estou ouvindo Que estranho Eita Uma chuva Vocês estão ouvindo aí, Oló? Vai Vou aumentar um pouquinho mais aqui Vou aumentar um pouquinho mais aqui Teste, teste, teste Teste, teste Teste, teste Teste, teste Teste Teste, teste Teste Tá, eu acho que agora está bom Caiu um loop infinito, né? Beleza Ó, eu fiz esse Esse parafuso De acordo com essa referência 29 29 E Ele está do tamanho certo aqui Minus 90 E Pelas Imagens De referência Inclusive Eu vou abrir aqui, ó Vou PowerDraft Imagens Referências Todas as referências Eu não lembro onde que Eu vi esse parafuso Assim de frente, ó Ele finaliza aqui Rente, ó Ou seja Se ele é colado aqui E rente aqui É para ele É para a arma em si Ela ser mais É para ela ser mais grossa Eu precisaria pegar referência Em relação a distância Dessa área Pro É para esse mandril aqui Esse cilindro O quão distante é Essa partezinha aqui, sabe? Eu sei que aqui é rente É rente aqui no furo, eu não sei Eu não sei se é no furo aqui Ou nessa parte Trabalha com um pouco É com um pouco 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 É com pouca É com pouca É com pouca É com poucas referências horríveis Hum E não tem nenhuma assim de frente Ah, tem Ok Isso aqui aparentemente É rente com essa parte aqui Então, tá bom Beleza Aqui eu tenho esse parafuso E essa aqui eu acho que não é a Webley Mark 1 1 e 2 Essa aqui é outra Eu acho que é a 4 A 1 é essa aqui, né? A que a gente está fazendo E... Ela não tem essa trava aqui não Aqui, viu? Ela não tem trava É só... É só o parafuso Eu posso... Posso reduzir o parafuso Só que aí... A gente... A gente perde... Perde a escala correta, né? E esse mandril Eu também fiz Eu fiz acompanhando aqui a... Essa blue... Essa blue... Essa blue... Essa blue... Essa blue print Então... Ele está do tamanho correto Beleza E... Se ele está aqui O tamanho que ele está correto Então... Eu teria que aumentar só Essa parte Aqui, ó Essa parte aqui em si E não... E não essa aqui Eu realmente acho que ela é um pouco mais grossa, tá? Agora, com mais grossa Vamos ver... O que eu posso fazer é separar... Essa... Essa parte aqui Vamos pegar daqui... É... Excluir isso aqui Eu teria que fazer um cortezinho aqui também, né? Que eu apago essa face E... Isso aqui... Ok... Isso aí pode ficar aí E isso aqui... Eu teria que escalonar só no eixo... X Que vai tirar a curvatura aqui Pode estragar mais... Em mais alguma área Aqui também... Deixa eu colocar... O ponto ativo aqui... E... Escalonar por ele... Vamos ver... Até onde eu teria que... Escalonar... Até aqui... Mais ou menos... Não mais... Bem mais... Até aqui... E seria isso aí mesmo, tá? Só que aí eu vou precisar refazer... Não... É... Eu vou precisar... Re... Eu puxar mais essa parte aqui de cima... Separadamente... Ou seja... Não sei se refazer mais rápido... Tá... Vamos... Fazer uma cópia aqui... Cadê... Weblemark... Skrulls... Container... Cylinder... Esse cilindro tá onde? Ah tá... Skrulls... Tá aqui... Vamos... Fazer uma cópia disso aqui... É... Chama ela de... É... 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 BK... BK de... Um... Backup... E... Vamos escalonar por essa aqui... Se bem que... Essa aqui já tá escalonada, né? É... Já tá escalonada... Essa aqui já... É... Ela tá maior que antes... Vamos voltar aqui... Vou... Ctrl Z... Ok... É isso aqui... Agora a gente... A gente repasa a cópia... Coloca como... Backup... Joga aqui para... Para a coleção... De backup... E... Vamos... Pera... O que que eu tenho aqui? Só isso, né? Beleza... É... Só um momento... Beleza... Vamos... Escalonar... Aqui... Como que eu posso fazer? Eu tenho... Essa área aqui separada... Ok... Isso aqui é reto... Essa... Essa parte aqui... É reta... Então... Então eu posso escalonar ela separadamente... Só que... Aqui... Daqui... Até aqui eu tenho um cilindro... Então... Eu tenho que... Escalonar... Essa... Essa parte aqui... Inteira... Junta... Daqui... E... Aqui também... Vamos criar... Grupos... Aqui... Esse tempo aqui... O... O que que tem nele? Exatamente o que eu preciso, né? Não exatamente, né? Então... Eu volto aqui... Vamos apagar isso aqui... É... Vamos ali... Que eu coloco no... Só... Só o dente mesmo... Por enquanto... O que mais? Eu preciso disso aqui também... A sustentação... Claro... E... O que mais? Pera aí... É... A sustentação aqui... Aqui... Preciso desse... É... Desse loop... Aqui... E... Aqui... Temp1... Ok... Posso... Apagar isso aqui... Por enquanto... É... Eu crio outro grupo... Temp1... Eu vou selecionar... Eu vou selecionar... Temp1... E... Esconder... Isso aqui... No Temp1... Eu vou selecionar... Essa parte reta... Vamos... Tirar isso aqui... Ok... Ok... Eu posso... Só selecionar... Aqui... Esconder isso aqui... E... Tirar essa parte aqui também... Apagar... É... Não vamos apagar... Vamos corrigir... Isso aqui... Olha... Eu apaguei a sustentação aqui também... Ah... Tá... Ela veio... Até aqui... Eu queria só... Até... Queria só essa parte aqui... Daqui... Até aqui... Se bem que eu acho que eu não... Essa... Essa parte aqui eu não... Pera... 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 Eu acho que eu não preciso apagar não... Bom... Vamos apagar... Apagar aqui... Apagar... Não... Eu vou ter que refazer essa parte aqui... Então eu posso apagar... Não... Aqui não... Vamos apagar... Só até aqui mesmo... Vamos apagar... Ué... Se bem que... Como eu vou refazer ali... Eu posso apagar aqui sim... Vou apagar aqui... E... Seguir aqui ó... Até aqui... Não... Tudo... Tudo não... Eu vou precisar apagar... Essa... Essa... Essa área aqui inteira... Isso aqui ó... Vamos... Ó... Vamos reduzir aqui o... Clip Distance... Aqui em 2... E em... Bom... Tem que apagar aqui também... Deixa eu tirar essa parte aqui... Ok... Eu consigo selecionar isso aqui tudo e... Arredar pra cá... Vamos... Vamos... Colocar isso aqui em... Temp1... Aí eu tenho... Temp1... Temp... Beleza... Esse temp... Eu preciso... Escalonar junto com isso aqui ó... Que... Isso aqui... É fácil... Parte desse cilindro... E também... Essa... Essa parte de... Soss... Soss... De... Sossentação aqui também... Isso aqui... Era pra estar... Acompanhando... Isso aqui... Eu acho... Era pra estar acompanhando... Essa... Essa reta... Tá... Deixa eu ativar o... Es... 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 Screencast... Beleza... Vamos adicionar isso aqui em... Temp1... Agora o temp1 é isso... Isso tudo... Beleza... Agora aqui em cima... E como é que eu faço... Essa parte aqui... Essa onda... Eu vou precisar separar ela... E... Eu vou só arredar... Não... Eu não sei o quão fino é... É isso aqui ó... O foda é isso... Eu... Eu precisaria de... Alguma referência... Assim de frente ó... Ia facilitar muito... Não sei o quão grosso... O quão grosso é aqui ó... Eu tenho essa... Essa referência aqui ó... Vamos tentar... Ver o... Ver o... É ver... O... Por que que eu consigo por ela... Seria... É basicamente... Isso aqui mesmo... Ó... Sendo sincero... É... Cortar o parafuso é bem mais... É bem mais fácil... Esquece isso aqui... Eu vou só... Eu vou só... Cortar... É cortar o parafuso mesmo... Eu posso... Apagar isso aqui... E usar... Backup como... Como o... Atual... Vamos só apagar aqui ó... Esse backup... Esse prefixo... E renomear... A malha também... Vamos salvar aqui uma cópia... Se bem que eu nem... Eu nem... Eu nem... Eu nem... Eu nem fiz nada né... Eu nem... Vamos... Tirar essa referência aqui... E vamos trazer isso aqui... Até aqui... Essa parte aqui... É uma das... Que eu vou precisar refazer após... Após aplicar o meu... Que... Esse buraco aqui... Ele não é tão... Ele não é tão... Grand... Grand... É... É... É grande assim... Se bem que eu posso reduzir ele agora né... Ele tava grande assim... Por... É por causa do parafuso... Então eu posso só... Eu só vim aqui e reduzir ele... Opa... E não é aqui mesmo... Ah não... É aqui... Essa aqui... Centralizar esse parafuso né... Fica um pouco forte... Como que eu faço isso... Eu vim aqui... Coloco... Eu imagino que isso aqui... Seria o centro... Aí eu vou... Apagar... Apagar... Essas... Essas faces... Vou... Selecionar esse loop... Coloco... O curso aqui... Passo... A origem... Pra lá... Aí eu seleciono isso aqui... Seleciono esse loop... Coloco... O curso ali... E coloco esse... 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 Esse parafuso ali no curso... Aí... Aí eu puxo ele para frente aqui... Até... 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 Onde... Eu preciso ter... Não sei... Está caindo uma chuva... Uma chuva aqui... Eu não sei se dá para... Ouvir ela... Provavelmente dá né... Pera aí... Eu vou tentar... Foda aqui o lofi... E ouvir... Live... Tá... Foda aqui o lofi... E ouvir... Live... Bom... Aparentemente... Eu consigo me ouvir bem... Então tá bom... Olá... Alguma Camila... É... Dá para ouvir... Um pouco sim... Parece aqueles... Vídeos de realcha do... É do YouTube... Ah... Então tá ótimo... Bom... Vamos... Eu... Eu... Continuar aqui... Eu imagino que eu... Eu imagino que... Esse parafuso... Ele passa um pouquinho assim... E eu acho que eu posso reduzir um pouco mais essa... Esses grupos aqui... Esse buraco... Eu vou precisar corrigir a malha aqui... Só... É só mudar um pouco... Já passou... Algo assim... Um pouquinho mais... Ok... Beleza... Vamos... Corrigir... Antes... Esse parafuso... Vamos... Fecha ele... Dá um... Estrude... Ué... Estrude não... Ok... Porque... É... Aí foi... Beleza... Vamos... Já... Recolocar... As suas tentações aqui... Se bem que... Esse parafuso... Ele não tá... Pronto... É pronto ainda não... Então... Vamos... Colocar... Aqui mesmo... Vamos... Corrigir essa parte aqui... E já juntar... Isso aqui também... Criar... Um loop aqui... Apertar o F... Várias vezes até... Até o final... Aqui... E essa parte aqui... Eu tirei as suas... Asso... Asso... Assocentação... Para... Para facilitar o trabalho... É nessa parte aqui de trás... Outra hora... Eu coloco ela... Em off... Aqui não tá bom não... Eu queria dar... Um pouco mais de... Eu coloco um pouco mais... Para... Um... Um pouco mais para... Para... É próximo ali... O lavo está... Alto... Aqui para mim... Eu vou... Eu vou reduzir ele um pouquinho... Beleza... E vamos... Fazer um corte... Aqui... Ok... Beleza... Isso aí... Aqui embaixo a mesma coisa... Opa... Cortar aqui... E aqui... Posicionar isso aqui melhor... Vamos... Corrigir a malha aqui... Eu já percebi que... Isso aqui... Pode vir um pouco mais... Para cá... Eu poderia até... Colocar... Um outro loop aqui... O que eu posso fazer... É tirar... Esse aqui... E passar ele aqui... Para baixo... Que aí... Eu fico com... Esse aqui mesmo... Esse aqui... Eu vou... Arredomar ele um pouco mais... Para cá... Eu posso só... Fazer um outro corte... E aqui... Passo esse para cá... E tiro isso aqui... Aí aqui... Fica para cá... E eu apago esse loop... Aqui... Esse bent... Bom... É... Assim tá bom... Aqui é uma reta... Então tá... Bacana assim mesmo... Por que que... Isso tá assim gente... Vamos colocar isso para cá... Dar um merge... Beleza... E aqui eu vou precisar refazer... Mas isso aí... É outra hora... Vamos... Colocar até aqui... Beleza... Vamos ir olhando... Essa parte aqui... Que eu posso pôr mais para cá... Um pouquinho mais assim... Para aproximar... Mais aqui... Vamos refazer essa parte... Colocar um outro loop aqui... Manter o máximo... A proporção aqui das... Aqui dos... Polígonos... Aqui pode vir um pouco mais para o lado... Também... Vamos ver se tá bacana aqui... Que eu posso... Fazer... Fazer... Essa ligação ali... Ok... Agora eu arrumar esse... 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 O círculo enorme... Que eu queria aqui... Eu vou dar um merge... Primeiro... Mas se bem que não... É mais fácil vir... Eu dando... Essas junções... As junções aqui... Igual eu posso... Já tirar daqui até... Aqui... Opa... Daqui... Seguindo essa parte... Até aqui... Ok... Aí eu tenho esse... Esse loop... E... Aqui... O que que eu posso fazer com isso? Eu posso passar ele pra cá... Só que... Vou ter esse loop... Essa... Essa edge aqui... Bom... Pra tirar ela... Pra tirar ela aqui... Que eu faço... Tenho esse loop aqui... Também... Inclusive... Pode vir um pouco mais assim... Aqui... Aqui eu posso vir um pouco mais pra cá... Também... Melhorar essa distância aqui... Aqui também... Beleza... O que que eu posso fazer com isso? Eu posso... Só ligar aqui... Só que aí eu perco essa redução... O que eu posso fazer com ela, hein? Ah, tá... Aqui... Aqui eu perco... Um... Eu perco... Essa... 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 Edge aqui também... E... E... Eu não quero por outra aqui, né? Então... O que eu posso fazer... É ligar essas duas... Uma na outra... Aqui... Faço o corte... Aproximadamente... Esse... Até aqui... Lido... Essas pontas aqui... Tiro... Isso aqui que aí... Eu tenho esse loopzinho aqui... Posso tirar isso aqui também... A mesma coisa que eu fiz esse lado... Aqui... Boa noite... E muito... E muito... E muito... E muito obrigado... E ainda falo... Falta muito... E... E ainda falo... Falta muito... É muita coisa... Boa... Bom... Eu tô corrigindo alguns erros... Que... É que... É que... É que... Eu tinha feito antes... Bom... Aqui eu aperto de duas vezes... E o... E... F... E deixo... O círculo... Assim... Quase... É... Perfeito... Eu gosto... Espaço... Isso aqui melhor... Eu não sei se... A função... Space... Ela funciona com... Áreas curvas... Funciona... Ok... Tá ótimo... Beleza... Eu posso... É deixar isso assim? Não... Eu não posso... Porque... Isso aqui... A gente tem... Esse retângulo enorme... E aqui... Esse quadrado... Quase... Excelente... Mas ainda... Não... Que... Eu tenho essa... Essa informação... Aqui na malha... Beleza... Para isso... Eu vou... Eu vou precisar de mais malha aqui... Eu... Eu... Eu vou poder tirar... Essa redução... Aqui... E trazer esses loops... Para lá... E levar esses loops... Aqui né... Vamos... Trazer esses dois... Posso prender eles... Eles aqui... Posso tirar essa redução... Aqui também... Inclusive... Eu posso... Espaçar isso aqui... Um pouquinho melhor... Um pouco mais assim... Um pouquinho mais... Para cá... Ok... Bacana... Aqui a mesma coisa... Beleza... Vamos... Resolver isso aqui agora... Eu acho que eu posso... Passar até... Esse loop aqui... Para lá também... Não preciso... Um... Desenca, Para lá... Seize... E também... Cheir por aqui... flopendo... Vocês estão Kathryn... Aquestas... In letzte集... Desenca aí... Algo por MI... Vou... Depois... Batá... Nós... Vagamos... Fernando Bolsonaro... Ao... Você... Hedo bem... Do mesmo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto